Muito bem. Agora temos uma situação muito interessante. Temos a massa incógnita em ambos os pratos da balança. Desta vez, vou dar-lhe um nome de massa Y, só para vos mostrar que não tem de ser sempre X. Pode ser representada por qualquer símbolo, desde que não nos percamos. Mas tem todas a mesma massa, por isso é que usei o símbolo Y para todas elas. Além disso, também temos caixas de 1 kg em ambos os pratos da balança. Vamos fazer isto passo a passo para tentar determinar o valor desta massa incógnita. A primeira coisa que quero fazer é pôr-vos a pensar se conseguem representar isto algebricamente. Se com símbolos matemáticos conseguem representar o que temos nesta balança. Aqui temos 3Y e 3 caixas destas. E a sua massa total é igual a 1Y mais, quantas caixas temos? 7 caixas. Vou dar-vos uns segundos para fazerem isto. Pensemos na massa total. Temos 3 caixas de massa Y, que tem uma massa de 3Y. Depois temos 3 caixas com uma massa de 1 kg, o que prefaz uma massa de 3 kg. Aqui temos uma caixa com uma massa de Y kg, 1Y. Podia escrever mesmo 1Y, mas não é preciso. Y é o mesmo que 1Y. Então, aqui temos Y kg. Depois, tenho 7 caixas destas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Sim, 7 caixas destas. No lado direito, temos Y mais 7 kg. E volto a frisar que a balança está equilibrada. Esta massa é igual a esta. Então, podemos escrever um sinal de igual aqui. Já é um bom ponto de partida. Conseguimos representar esta situação, esta situação da vida real, de quando era preciso determinar a massa de um objeto. Por exemplo, numa joalharia ou algo do género. A verdade é que havia problemas reais destes. Mas nós conseguimos representar a situação em termos matemáticos. O próximo passo é como podemos começar a simplificar isto. Mais uma vez, dou-vos uns segundos para pensarem nisto. O engraçado na álgebra é que nos oferece sempre várias possibilidades. Podíamos optar por subtrair 3 blocos amarelos em ambos os lados. Seria totalmente legítimo. Também podíamos preferir eliminar um dos Y em ambos os lados. Isso também seria legítimo. E a ordem das operações é irrelevante. Vamos escolher uma delas. Suponhamos que eliminávamos primeiro o Y em ambos os lados. Assim, poderemos ter todos os Y de um lado. Para passarmos todos os Y para um lado, a melhor forma é eliminar um Y em cada lado. Lembrem-se, se eliminarmos o Y apenas de um prato da balança, vamos desequilibrá-la. Ela está equilibrada. Por isso, o que fizermos num dos lados, temos de fazer também no outro. Então, vou retirar uma massa Y em ambos os lados. Como é que isso fica em termos algébricos? Eluminei um Y em ambos os lados. Subtraí um Y no lado esquerdo e outro no lado direito. Foi precisamente isso que fiz. Tinha uma massa Y, não sei a quantos é que isso corresponde, mas subtraía. Eluminei esse bloco. No lado esquerdo, o que me resta? Podemos pensar nisto em termos matemáticos e olhar para aqui e ver o que resta. Se tiver 3 e subtrair 1, fico com 2. Fico com 2Y. E podem ver, tinha 3, eliminei 1, portanto, fiquei com 2. E ainda tenho 3 blocos amarelos. No lado direito, tinha um Y, subtraí-o, por isso fiquei sem nenhum. Podem vê-lo de uma forma concreta aqui. E ainda tenho 7 blocos amarelos. Ainda tenho 7 blocos amarelos. Como tirei exatamente a mesma massa de ambos os lados da balança, ela ficou de novo equilibrada. Então, isto é igual àquilo. Este exercício começa a ficar parecido com o que vimos no último vídeo. Mas pergunto-vos, o que podemos fazer a partir daqui para simplificar mais? Ou, melhor ainda, para isolarmos os Y do lado esquerdo? Dou-vos uns segundos para pensarem nisto. Se quisermos isolar os Y do lado esquerdo, estes dois Y, a melhor maneira de o fazer é eliminarmos estes 3, estes 3 blocos. Então, vamos lá fazer isto. Retiramos 3 blocos deste lado, mas não podemos tirá-los apenas daqui. Se quisermos manter a balança equilibrada, temos de eliminar deste lado também. Temos de eliminar 3 blocos. Subtraímos 3 deste lado e outros 3 deste. Do lado esquerdo, restam-nos estes dois blocos de massa Y. A massa total será 2Y. 3 menos 3 é zero. Podem confirmar isso aqui. Ficámos apenas com dois blocos de massa Y. No lado direito, eliminámos três blocos. Portanto, ficámos com quatro. Restam-nos quatro. Significa que duas massas Y correspondem a 4 kg. Uma vez que fizemos o mesmo em ambos os lados da balança, a balança continua equilibrada. E agora, como resolvemos isto? Talvez consigam fazê-lo de cabeça. Dois vezes qualquer coisa é igual a 4. É fácil perceber o que isto significa. Mas se quisermos ser coerentes com o que temos vindo a fazer, pensemos. Dois vezes qualquer coisa é igual a outra coisa. E se multiplicássemos ambos os lados por um meio, que é o mesmo que dividirmos os lados por dois. Se multiplicarmos este lado por um meio, se eliminarmos metade da massa, ou se só deixarmos metade da massa, ficaremos apenas com um bloco aqui. Se eliminarmos metade da massa aqui, retiramos dois blocos. Podemos dizer que multiplicámos ambos os lados por um meio. Ou, para variar, podemos dizer que dividimos ambos os lados por dois. No lado esquerdo ficámos com uma massa de y e no lado direito ficámos com uma massa de 4 a dividir por 2, que é 2. E podemos continuar a usar o sinal de igual, porque a balança está equilibrada. Fizemos precisamente a mesma coisa em ambos os lados. Deixámos metade do que havia no lado esquerdo e metade do que havia no lado direito. Se antes a balança estava equilibrada e tirámos metade de cada lado, continuará equilibrada. E já está. Resolvemos um exercício que não era assim tão fácil. Pelo menos, à partida, não parecia muito fácil. Chegámos à conclusão de que a massa incógnita, y, é de 2 kg. E podem confirmar isso. É isso que a álgebra tem de giro. Ao chegarmos a esta fase, podemos voltar atrás e ver se esta era a mesma solução do problema. Vamos fazer isto. Vamos ver se esta era a solução. Para isso, agora que sabemos que a massa y corresponde a 2 kg, vamos calcular a nossa massa total em cada lado. Vamos lá calcular. Vou escrever aqui. Isto é 2 kg. Vou usar roxo. Isto equivale a 2. Isto também. E isto também. Temos 6 kg mais estes 3, o que equivale a 9 kg no prato esquerdo. No lado direito, temos estes 7 mais 2. 7 mais 2 dá 9 kg. Por isso é que a balança estava equilibrada. Tínhamos um total de 9 kg em ambos os pratos.